Oi gente, eu sou a Kine e tô junto aqui com a Som Livre e com a Mongolab pra poder falar um pouquinho pra vocês como que vai ser o meu show no Rock The Mountain Começando com a minha trajetória, que é extensíssima, né? Já tenho 28 anos, com cara de 15 Vamos recortar um pouquinho e vamos pro que interessa Eu postei um vídeo no meu Instagram um dia E aí o Pablo viu esse vídeo E a partir daí a gente começou a conversar E enfim, fui e adentrei-me para o Embrasa E aí tive essa oportunidade de entrar no Embrasa De ter todo esse aparato, né? De ter uma gravadora, de ter um selo E poder estar trabalhando e jogando a minha arte pra mais pessoas Que eu acho que sozinha eu não iria conseguir fazer isso Então sou muito grata, a Som Livre, muito grata ao Embrasa Por terem me jogado pro mundo, pro mundo me conhecer Tantas pessoas na minha cidade, uma caia pequenininha Só falta alguém pra botar em você um dinheiro pra você... Aconteceu, Minha Vida... Exatamente, essa música, né? Aconteceu e a gente tá aí no mundo Jogando as músicas pra todo mundo Um pouquinho da minha trajetória Eu gosto muito de falar sobre a minha realidade nas músicas A realidade do amor preto, a realidade do auto-amor Do amor próprio também, que é muito importante Então a gente vem fazendo essa trajetória Que eu acho que é muito bonita até agora A gente começou em 2019, né? E estamos até 2022 Lançando músicas e falando muito sobre O que eu quero falar de verdade, o que tem dentro de mim E eu acho que o mais importante nesse bem bolado todo É o respeito que a galera que trabalha comigo tem Diante das músicas que eu quero escrever Diante das composições, diante dos arranjos Que são muito a minha cara, assim Como eu posso dizer, é muito a minha cara E eu acho que é mais ou menos isso Cara, eu tenho as minhas maiores referências Assim, eu tenho muitas referências Vão de Nina Simone, Stevie Wonder, Isa Enfim, tem várias referências Tanto dentro do Brasil e fora do Brasil Referências antigas, referências novas Referências que pra mim são atemporais Como Outcast, pra mim é o temporal Assim, Hey A, quem não se amarra? Eu acho que as minhas músicas Eu tenho essa intenção de que elas envelheçam como vinho Que cada vez fica melhor Então é muito a minha ideia de fazer mesmo as músicas E eu já trabalhei, já tive a oportunidade De trabalhar com uma das minhas inspirações Que é a Preta Gil A gente fez uma música muito bonita Uma música que, se eu posso dar um spoiler É a música que abre o show Então a gente fez um arranjo novo pra música Eu acho que vai ficar Pra tocar um pouco as pessoas também Eu acho que tudo que a gente pode fazer hoje em dia Pra poder saber de onde a gente veio Do que a gente tá falando E aonde a gente pisou E as pessoas que vieram antes da gente E ter esse respeito Eu acho que eu consegui transcrever isso na música Ouro Nessa composição Então acho que abrir o show com essa música também Vai ser de uma energia incrível E a Preta não tem nem o que dizer Ela é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa super humilde Eu considero ela como se fosse uma madrinha Assim, de coração Porque pra mim foi muita humildade dela Abrir esse caminho, né? Abrir essa porta pra poder fazer essa música comigo E também tem o Ed Rock também Que é um cara, assim, incrível Que eu tive a oportunidade de fazer a música também Então são duas referências incríveis Tanto do rap quanto da música popular brasileira, né? Que é a Preta Gil Se encaixa disso Enfim, os dois têm uma trajetória incrível na música Que eu acho que pode agregar muito Pra mim, na minha carreira Nesse início E com certeza Cada vez mais que eu estiver andando Cada vez mais que eu estiver acontecendo Vão vir pessoas ainda mais legais Pra poder agregar e fazer histórias junto comigo Eu não vou dar muito spoiler Porque, assim, geminiano, meu filho Quando começa a falar Fala tudo, né? Não esconde nada Então, o show vai começar com Ouro, né? Que eu já tinha dado esse spoiler A gente fez um arranjo junto com o Guto Lá em Macaé Que conseguiu organizar esses arranjos do show Alguns arranjos diferentes E algumas músicas também De pessoas que eu sou fã Que eu vou estar colocando dentro do show Ele começa bem aquecido Depois a gente faz um pouquinho De uma outra vertente também Da música preta ali E depois a gente sobe ele de novo Deixando a música mais conhecida pro final Então se isso é um spoiler Vocês já vão lá no Google Já vão lá nas letras E vão correndo pra poder estudar Pra gente poder cantar junto Nesse show É meu primeiro show Com as minhas músicas autorais Eu tô muito animada Muito feliz E a banda que tá me acompanhando É a banda que sempre me acompanhou Desde o início Minha banda lá de Macaé Que é o Charles no teclado Lucas na guitarra Guma no baixo E o Zago na bateria Junto com a produção Da Agnes Williams Então É uma galera que tá sempre comigo Além dos meus Enfim, dos meus técnicos de som Que são pessoas hiper importantes também Porque pra você fazer um show É bom que a pessoa já conheça Onde botar sua voz E tal Então tem o Baiana E o Márcio E estamos juntos aí Há anos E acho que é mais uma conquista Pra gente poder colocar Não só no currículo Mas na vida mesmo A importância de participar Desse selo pra mim É porque antes eu tava Numa situação meio micro E agora eu consegui Atingir o macro Sabe Muitas pessoas estavam Ah, poxa Você só falta alguém Pra investir em você Você tem muito talento Você canta muito bem A sua voz é um diferencial Mas às vezes Assim, eu falo Que eu sozinha Ao lado da Agnes Que além de ser Minha produtora Também é minha mãe É, a gente não ia conseguir Fazer sozinha A gente já vendeu o carro A gente já Já enfim Já pedia ajuda a amigos Já Assim, de tudo que você pode imaginar Dentro da minha carreira A gente já fez E ter um selo Pra te representar É uma segurança É uma segurança de que É Muito do que a gente Teria que Talvez andar 20, talvez 30 anos Pra conseguir A gente reduziu isso Em, sei lá 5, 6 meses, né Então é um apoio muito grande É um lançamento de músicas É um investimento Uma sorte também E uma É Um carinho De ter pessoas Que acreditam no nosso sonho Junto com a gente Então O selo em Brasa Que tem não só o Pablo Bispo Mas também É o Ruxo A Malu Marcelo Enfim Várias pessoas que estão aí Dentro do selo Aqui na São Livre Também tem uma galera Maravilhosa Que tá junto com a gente Sempre nos apoiando Entendendo o nosso rolê Entendendo a nossa verdade Acho que O mais importante disso É que Vieram pessoas De fora Que não me conheciam Mas que acreditaram em mim A partir do momento Que viram a potência Da minha voz Viram a potência artística Que eu posso ser Que a gente tá criando E apostar em mim Pra poder me levar Em lugares maiores Do que eu conseguiria Assim sozinha Sozinha eu acho Que eu não conseguiria E com eles Eu consigo chegar hoje A importância dos festivais É única Eu lembro que A primeira vez Que eu fui no Rock in Rio Que eu fui assistir Estive um Wonder All Vivo Eu lembro da minha sensação Eu lembro do que Tocou o meu coração Eu lembro que existiam Outras bandas Que eu não conhecia E ali eu pude conhecer Pude seguir Pude ver Então Eu acho que Que abre portas Pra várias pessoas Que estão ali De repente Pra conhecer Uma banda Um artista Que é muito famoso Conhecerem outros artistas Também Falar Pô essa banda é legal Esse artista é legal Vou começar a seguir Vou começar A espalhar pra minha rede E vou contribuir Com a carreira De novos artistas Porque eu acho que Eu acho que é isso Se a gente tem Novos artistas Com qualidade musical Muito boa Por que não Ajudá-los Por que não Colocá-los Em foco Também Principalmente Artistas pretos Que a gente vê Como eu Como o Luchuli Como o Luquinhas Enfim Como vários outros artistas Que a gente tem Acho que Por que não Impulsioná-los Da mesma forma Que impulsionam Outros artistas Não estou falando Nem de concorrência Nem de absolutamente nada Mas é porque a gente sabe Geograficamente Que existe um déficit Pra gente Enfim De uma coisa Que está muito longe Para a gente Conseguir conquistar E é importante Que as pessoas Possam nos ver Então se me deram Uma oportunidade De estar no festival Hoje Eu com certeza Não vou fazer Dessa oportunidade Uma coisa Passageira Eu vou fazer um show Que vai ser Um marco Na minha carreira E no festival também Cara Já assisti O Rock the Mountain Várias vezes Eu sou uma fã Assim Já subi ali No ônibus Joando com a galera No tranche Vem Vambora Subindo Ação Motorista E aí Eu sempre imaginava Nesses festivais também E no Rock the Mountain Pra mim foi uma surpresa Assim Quando colocaram Meu nome Lá no line up Meu whatsapp O instagram Bombou E você não me contou E você não me falou E não sei o que Eu vou comprar E meus amigos já falaram Que vão fazer blusa E vão fazer cartaz Não é loucura né Mas o Rock the Mountain Com certeza Um festival Super bacana Eu acho que as pessoas Têm que ir Contribuir Subir a serra Pra poder assistir Os novos artistas E os artistas Que já são conhecidos O Rock in Rio O Rock in Rio Também é um festival Muito massa E eu já fui várias vezes Eu super recomendo Tem festivais pequenos Também sabe Tem teatros Enfim Eu acho que tudo Que a gente puder fazer Pra fomentar a cultura É importante Então tem festival Também de jazz e blues Lá perto da minha cidade Rio das Ostras É um festival incrível Que eu super recomendo Para as pessoas Que gostam de jazz e blues Tem festivais De Londrina Festivais no Brasil inteiro Você vai ficar aqui Até amanhã Mas eu acho que Tem o Lola Eu nunca fui no Lola Tá Mas obviamente Se tivesse a oportunidade De cantar Ia ser incrível Tem o Coachella Também Que a gente sabe Que é muito longe Mas ao mesmo tempo É muito perto E se a gente conseguir Trabalhando da mesma forma A gente consegue chegar lá Enfim Festivais imensos Uma oportunidade Uma não Várias oportunidades incríveis De vocês que estão assistindo aí Não só conhecer o meu trabalho Mas conhecer o trabalho De outros artistas maravilhosos Aí da cena É Eu gostaria de tocar O meu sonho Gato É tocar no Rock in Rio Quando eu subir no Rock in Rio Eu vou deixar ali o meu nome Igual a Isa fez Entendeu Que ela fez aquele discurso dela Todo mundo me marcou Olha lá Kine Você que não sei o que Você que ela Gato Se um dia eu for pro Rock in Rio Você não tá entendendo Eu dou espacata Eu dou caracões Entendeu Eu boto uma lace Eu tiro a lace No meio do palco Eu faço estripulia Mas vai ser o Osho Pode me colocar em qualquer palco Tá Em qualquer palco Que eu vou dar meu nome Inclusive Obviamente No Rock in the Mountain Não vai ser diferente Essa é difícil né A galera curte muito Várias músicas né Graças a Deus Como meu amigo disse Meu amigo O Everton É muito engraçado Ele diz assim Kine Você lançou até agora Uma discografia impecável Ele diz pra mim Eu falo assim Poxa amigo Obrigada Ele ama pop Assim Acompanha tudo Ele diz que até agora Eu lancei músicas impecáveis E todas as músicas Tem um lugar importante No meu coração Mas eu acho que a galera Gosta muito de Linda Chique Sexy Braba Que eu acho que as pessoas Vão estar esperando Que eu toque essa música E alucinação também Fora isso tem Champagne Lingerie Que é junto com o Tchule Que é uma música Que eu gosto muito É uma música Que ele assim Chegou amassando Não tem como Na hora que ele entra Eu falo assim Que isso cara Poxa gostosinho Desse jeito Sabe Não tem como E Também é o meu primeiro single Que é simples assim Eu acho que a galera Gosta bastante Eu acho que vai ser Legal Vai todo Se eu falar assim Eu acho que o show Do início ao fim Tem alguma coisa Que as pessoas vão gostar E se identificar Fora as músicas Que não vão ser minhas Ali no meio Pra gente poder montar Esse show Maravilhoso Pra esse festival Incrível Galera Eu queria convidar vocês Pra estarem comigo No dia 16 E no dia 23 de abril Lá no Rock The Mountain Pra vocês assistirem Esse show Que eu to preparando Com muito carinho É o meu primeiro show Solo Com as minhas músicas Então vai ser Vai ser incrível Ter você junto comigo E agradecer novamente A Som Livre E a Mongo Lab Por esse espaço E por essa oportunidade Obviamente Um beijo pra vocês E aí